Internetzinhas na quarta-feira. Eu mesmo na minha casa, eu tenho três internets. Uma mais de casa, outra que eu levo pro trabalho comigo. E uma internet mais de bolso. Também que eu utilizo. Então hoje o Festival de Ganhos vai começar de verdade. Que vem press, vem os filmes. Por exemplo, ontem teve uma palestra de um tipo de internet que é como se fossem filmezinhos de 30 segundos, só que de vários formatos diferentes. Então é um tipo de ponto com, praticamente, digamos. Então as internetzinhas estão aqui, os filmezinhos de 30. Você passa a sua internetzinha em cima e... Quando você aperta aquela internet, abre ali, realmente. Você assiste esse filme de tempo, só que pode estar 47, 48, 1 minuto e meio, 1 minuto e 32, 1 minuto e 3. Vários formatos de 30 diferentes, de tempo diferente. Como é que funciona o mouse? O mouse é um tipo de internet que... É como se fosse um sombra. O que você faz com essa internet e essa daqui imita? Eu vou botar o YouTube daqui a pouquinho já. Tipo de internet mais diferenciada, né? Como se fosse uma página dupla, só que... Mais... Com pequenas internetzinhas. É, você tem um, por exemplo, imagina uma página dupla aqui, só que você não vê o que está na parte de baixo, só vê o cabeçalho. Você tem aquela pequena internetzinha aqui, movimenta a gente tem internet, você segura essa internet, e você abaixa aí o que estava no topo, na parte de baixo da página, dupla, sobe, né? E você vai ali realmente movimentando, criando essa relação entre internet e diferentes, como se fosse um anúncio de página dupla, com uma pílulazinha, como se fosse um remedinho aqui, uma pílulazinha, que você realmente movimenta para ver a internet toda. Então, depois eu falo mais sobre internet, e eu vou comentar os leões de internet. Eu tenho esse leões de internet. Eu tenho esse leãozinho, tá bom? Sim, sim.